E aí galera, como é que vocês vão nesse belo dia, tarde ou noite, né? Porque eu não sei em que horário vocês vão estar vendo isso. Mas hoje eu vim aqui mais uma vez comentar sobre Kaguya-sama, né cara? Ultra romântico. Na verdade o assunto não necessariamente é sobre o anime, né? Recentemente saiu o episódio 4 dessa terceira temporada, né? Que foi muito divertido, né? Padrão Kaguya-sama. Várias cenas icônicas que fazem a gente morrer de rir, né? Especialmente eu acho que naquela partezinha final lá da Chica de visitar a Kaguya em casa, né? E tendo aquele papinho com o Shirogane via WhatsApp, né cara? Via chamada de WhatsApp. Alguém ainda usa chamada de WhatsApp em 2022? Sendo bem sério, alguém ainda usa aquilo? Eu acho que de vez em quando, né? Enfim, o que mais me chamou a atenção nesse episódio 4, né? Eu creio que chamou a atenção de algumas pessoas, porém não de todo mundo ainda. Porque não teve um grande destaque por enquanto, né? E foi a aparição dessa personagem. Tsubami, né? A senpai do Ishigami. Na verdade é a senpai de todos. Porque não sei se vocês repararam, mas o episódio falou que ela tá no terceiro ano. Ou seja, ela já vai sair de lá. E tipo assim, cara, isso levanta muitas curiosidades das pessoas. Porque com a chegada da Lino, né? Da Inu no caso. Nossa, até eu tô me confundindo. Algumas pessoas podem até pensar que ia rolar uma certa disputa entre ela e a Chica. Pra ver quem iria ficar com o Ishigami. Apesar de que, assim, gente, é bem descarado que a Chica não vai ficar com o Ishigami, tá? Eu sei que tem uma galera que gosta de chipar eles dois, mas... Não vai rolar, cara. Ali é, no máximo, uma amizade sincera, tá ligado? Aquela amizade que trocaria o soco por cinco minutos de boa. Então, o que nos resta era a Inu, né? Mas até o momento no anime, eles não são tão próximos assim, né? Eles têm aquela relação de cão e gato que você já fica... Hum, eu já sei o que você quer, Alto. Mas só que aí chegou a Tsubami e que o Ishigami já falou que está apaixonado por ela, né? Ele falou lá pra Kaguya, lá no início do episódio. Então vocês já estão se perguntando... Pô, a Tsubami, ela vai ter relevância mesmo ou sei lá? Ela só está aí para os artistas de Hentai e do Jinchi fazer um incrível do Jinchi dela e do Ishigami. É, pois é. Deve ter muitos. Mas eu venho aqui lhe dizer sobre esse vídeo que não. Ela vai ter uma certa relevância. E nesse vídeo irá conter pequenos spoilers, tá? Não vou dizer spoilers por completo que você não deve assistir. Não. Pequenos. Então fica tranquilo, cara. Mesmo você não querem saber de quase nada, fica tranquilo. Aqui não vai ter grande coisa. Quando for... Se for ter grande coisa em um vídeo específico que eu estou pensando há muito tempo, eu vou falar pra vocês. Que eu vou olhar um pouquinho de conteúdo desse vídeo, inclusive. Mas vamos lá, cara. Tsubami. E essa personagem? Ela vai chegar só pra ser um anrando, ela vai ser um figurante, tipo a... A Kashiwagi. Eu acho que a Kashiwagi é aquela lá que tem um namorado lá, que os dois são dois tarados, que toda vez que se vêem, só falta, sei lá, entrelaçar a língua no meio de todo mundo. Tem que ver que eles fizeram isso na frente da galerinha do Conselho Estudantil, né? Mas vocês estão me entendendo. Cara, a Tsubami, ela vai ter relevância sim, muita, pra ser bem sincero. Porque esse lance, essa paixonite do Shigami por ela, não vai durar por pouco tempo, tá? Isso vai se estender por um grande arco. Que, por sinal, é um dos melhores arcos de Kaguya-sama ao todo. Você acha que a história ia ser melhor só pra acompanhar os protagonistas e tal? Não, pô. Assim, nessa temporada, já vai ter um grande avanço dos dois. Então, o autor, né, esperto como ele é, ele pensou, pô, já tá, assim, resolvendo aqui, se caminhando e tal. Eu acho melhor dar um foco nos secundários. Isso é bom, especialmente quando a gente gosta dos secundários. Que, no caso, é o Shigami. Pô, cara, o Shigami, ele tem muitos fãs, né? Tem uma galera que só acha ele fracassado e tal, e realmente ele é. Porém, existe uma boa parcela que se identifica com ele. E são muitos. Então, a galera se importa com ele e quer ver um desenvolvimento dele, um arco dele. E o autor fez exatamente isso. Então, sim, você aí que tá triste, pô, como queria um arco de Shigami e tal. O Shigami é muito foda, precisa de mais tempo de tela. O que não vai faltar pro Shigami é tempo de tela a partir de uma possível quarta temporada. O que tem grande chance de ter, né? Porque Kaguya-sama é um sucesso inacreditável, né? Se eu não me engano, essa segunda temporada, né? Essa terceira, no caso. Ela deve estar lá no top 10 do mal, né? Do Mind Me List. Então, pô, cara, é impossível. Kaguya-sama é um sucesso incrível. Cara, a partir de uma quarta temporada, aí sim o foco vai total pros dois. Eu acho que nessa terceira ainda vai ter algumas pontas, mas não vai ser grande coisa ainda. Ah, não. Na verdade, eu tô parando aqui pra pensar agora. No finalzinho desse arco, que é quando a gente vê lá o grande desenvolvimento da Kaguya e do Shirogane, também vai ter uma boa parcela do que vem de Ishigami e Tsubami. E, cara, a Tsubami, ela tem aquela personalidade dela, né? Deixei que deu pra anotar bem lá no início do episódio. Aquilo ali resumiu bastante ela, né? Ela é aquela felizona, alta astral, total oposto do Ishigami. A relação deles me lembra muito... Eu sei que essa comparação vai ser meio chata, né? Especialmente pra mim, que é um dos haters do final de Orega Iro. Mas só que eles lembram muito a relação entre o Rikigaya e a Yu e a Yukino. No caso, é porque a Inu tá nesse meio, né? Porque, assim, a suspeita que todo mundo tem, né? De ele ser cão e gato, descarado. E ela deve gostar dele, no caso. Realmente, ela gosta dele, né, gente? Convenhamos. Acho que... Mas, claro, que aquilo é impossível. Só se você for muito lerdo pra não ter notado. Então vai rolar meio que isso na obra, tá? Cara, eu adoro esse arco. Porque o autor, ele conseguiu trabalhar muito bem ambas as partes, tá ligado? Ele trabalhou bem o relacionamento do Ishigami com a Tsubami. E o relacionamento dele com a Inu. E, cara... Nossa, na moral, é muito bom. Apesar de rolar umas coisas com a Tsubami que, caraca, vai deixar muita gente revoltada no famoso arco do Natal. Cara, eu quero fazer um vídeo só sobre esse arco. Eu juro. E comenta aí embaixo se vocês também querem. Eu quero muito, porque... Eu não vou falar aqui, porque vai ser muito spoiler. Não é a intenção desse vídeo. Mas, cara, esse arco merece um vídeo só pra ele. Na moral, ele é incrível. Do início ao fim. E, obviamente, focado nas partes de Ishigami, é claro. Tem as partes lá da Kaguya com o Shirogan, que é legal também, né? Vale até comentar. Mas, cara, a parte do Ishigami... Nossa, cara, na moral, eu tenho que fazer um vídeo só pra aquele... Só pra aquele arco. Pra aquele mini arco. É um arco de sei lá, cara. Quatro capítulos. Mas, nossa, é muito bom. E o arco que vem logo em seguida dele é muito bom também. Então, nossa, na moral, esse arco é muito bom. Eu não entendo os haters que não gostam de Kaguya. Só quem não gosta de Kaguya é só aquele pessoal que não se identificou com a comédia, tá? Só deixando essa aspa aí no ar. Enfim, cara. Tirando isso, rola um bagulho lá no arco do Natal, que vai acabar balançando muita gente. Mas só que o foda é que o que rola lá é até compreensível. E você fica meio que... Pô, e agora? Não sei de que lado eu fico, então... Vai rolar muita coisa com o Atsubami. Isso eu posso confirmar 100%. Ela vai ficar aí por muito tempo. Vai ter o seu destaque. Vai ter o seu desenvolvimento também. Sim, o mangá, ele tem quase 300 capítulos, né? Ele tá chegando nos 300, se não estiver enganado. Já passou. Eu até tô perdido tanto capítulo que tem. Muita gente considera, ah, o autor só tá enrolando o romance e tal, mas não. Não é bem assim. O romance tem quase 300 capítulos, mas o romance fechou já faz um tempinho já. E só foi desenvolvimento ainda mais ao longo do tempo. O mangá só deu uma estendida a mais porque o autor, ele quis fazer isso pra gente. Ele quis dar aquele foco por Ishigami. Se você considera que um arco por Ishigami é enrolação pra um mangá continuar, Ah, cara, eu lamento, porque o que você prefere? Ter mais alguns capítulos aí, alguns arcos focados no personagem que ainda vai fechar o seu relacionamento? Ou sei lá, cara. Você cria o relacionamento fechado da Kago e do Shirogane, aí foca mais uns capítulos aí, só ficando os dois, aí chegando no final aparece o Ishigami casado com uma das duas, porque sim, e foda-se. Todo mundo queria ver um desenvolvimento de personagem, queria ver ele se desenrolando com alguma garota, né? Ou com a Inu, ou com a própria Tsubami, que vocês vão se apegar ao longo do tempo. Tipo assim, não tem como, tá? Eu tô falando essas coisas só pra deixar vocês preparados, mas vai ser impossível, porque, cara, eu sei que vocês vão se apegar a Tsubami, eu me apeguei muito a ela no mangá. O problema é o que rola um pouquinho lá no arco do Natal, que é complicado. Preciso fazer um vídeo só sobre aquele arco. Mas, no geral, é isso, cara. O que a galera reclama aí que o mangá tá enrolado, não acreditem nisso, tá? Só o arco final, que eu admito, tá? O arco final. Não tô dizendo que, ah, nossa, o mangá ficou ruim depois do capítulo 200, depois foi só enrolação. Não. Essa galera, essa galera me irrita, na moral. O que tá ruim, né? Ruim, entre aspas. O que eu não tô gostando tanto. É o arco final, que é o quê? Os últimos 20 capítulos que tá lançando até agora? 30? Acho que até menos, eu não sei. Isso tá meio paia. Não o mangá como um todo. Então, pô. Ok? Se você ver alguém reclamando o mangá de Kaguya, manda os caras acalmar os ânimos aí, que eles são um bando de precoces. Enfim, gente. A Tsubami chegou aí, cara. Eu queria muito comentar sobre ela, né? Eu sempre quis, pra ser bem sincero. Pra falar a verdade, eu já tinha um vídeo em planejamento há muito tempo atrás. Muito. Quando eu tava lendo o mangá de Kaguya ainda. Quando eu tava acompanhando lá pra chegar nos semanais. Eu já fiz vídeo em mente, porém eu não fiz. Eu não sei porquê. Até sei lá, teve que ficar sem inspiração. Mas agora que ela apareceu no anime, isso me deu a oportunidade de falar dela aqui de novo. E eu queria falar, né? E, obviamente, se vocês quiserem, né? O vídeo do arco do Natal, eu vou fazer ele com prazer. Na verdade, mesmo se vocês não comentarem, eu vou acabar fazendo. Porque, cara, eu quero muito fazer sobre. Só que seria interessante saber se realmente vocês querem ou não. Então, só comenta aí, tá? Bem, gente, é basicamente isso. Eu espero que eu não tenha dado grandes spoilers aqui. Eu creio que não. Eu só falei algumas coisas meio óbvias, né? Que só quem... Pelo amor de Deus, cara. Só quem não é treinado de QI aí. Só quem não é um grande expert igual o Lloyd Forger pra reparar esse tipo de coisa. Pô, eu só falei o óbvio aqui e mais algumas coisinhas que eu pretendo dar vários contextos no vídeo. Futuro do arco do Natal, né, cara? Que eu pretendo fazer, tá? Com certeza. Quando é que ele vai sair? Eu não sei. Mas eu pretendo... Eu quero postar ainda nesse mês, tá? Especialmente agora. A gente já tô gravando esse vídeo dia 1º de maio. Então, tem um mês inteiro pela frente. Então, esse vídeo pretendo vai postar esse mês. Só não sei quando. Mas é isso. Comenta aí embaixo o que você achou desse vídeo. Eu queria fazer um vídeo meio aleatório assim, né, cara? Porque, sei lá. É dar uma descontraída se você tá fazendo análise semanal de anime da temporada. Mas é isso. Comenta aí embaixo o que foi que vocês acharam. Deixa o seu like. Se inscreve caso não seja inscrito. Ajuda esse canal fudido. E é isso aí, gente. Valeu, tamo junto e fui. E é isso aí, gente.